Eu fiquei confuso. Se éramos tão amigos assim, por que eu só me lembro de você como um idiota híbrido que sacrificou minha namorada em um altar de fogo? Todas as coisas boas chegam ao fim. Eram polícia! Estão usando balas de madeira. Eles sabem. Então ele está aqui. Quem? Quem está aqui? Rebeca! A gente tem que ir, querida! O que está vendo aqui? Stefan! Vai! Stefan! Desculpe, mas a diversão acaba aqui. Do que está falando? Você tem que esquecer eu e a Rebeca até que eu diga o contrário. que você nunca nos conheceu. Obrigado. Eu tinha esquecido como era ter um irmão. que você nunca nos conheceu. Que você seja forte. Que você é um irmão! O que eu ando! E aí que você conheceu?